Olá, gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Essa novela, Arthur Piccoli e Carla Dias, parece que está um pouco longe de terminar, hein? Olha só, gente, simplesmente... A notícia que saiu foi isso aqui, deixa eu colocar aqui. Arthur Piccoli bloqueou o perfil do Instagram de Carla Dias. A informação foi confirmada pelo ex-DVB, pelo próprio, né? Que ainda mandou uma indireta aí para os fãs da atriz, né? E que babado foi esse, gente? Simplesmente, ó, terminou mal. Arthur Piccoli bloqueou a Carla Dias, né? Ele colocou um ponto final na história com Carla Dias, os dois que tiveram relacionamento durante o Big Brother Brasil 21. Eles não se seguem mais nas redes sociais. Além disso, o instrutor de crossfit confirmou que bloqueou ela. Pelo stories do Instagram, Arthur deu uma notícia aos seguidores e ainda mandou um recado. Pelo menos vai parar de aparecer coisas por aí. Galera, me chamando de escorado, noticiazinhas, entrevistazinhas... Então, paz e amor. É brincadeira? Inclusive, parece que Arthur realmente virou a página do romance que viveu no BBB. Gabi Prado foi a uma viagem com o instrutor de crossfit. E Viih Tube, né? Também. E revelou que os dois estavam tendo até uma fera aí. Ele e a Gabi Prado, né? Durante os dias aí que eles tiveram na Bahia. Eu estava com eles agora na Bahia. Estavam se pegando sim, garantiu a Gabi. Ou melhor, acho que é com a Viih Tube, né? É... Bom, no momento o Arthur está na farofa da AGK. Um evento de três dias que reúne diversos famosos. Além do instrutor de crossfit. Ah, tem quem? Gildo Vigor, Fly, Sarah, Glace, Viih Tube, Gisele Bicalho, Thaís. Pois é, né? Será que o Arthur está ficando com a Viih Tube? Que coolzinho. É... Bom, por enquanto é isso aí, viu? Vamos aguardar para ver o que vai dar, né? Essa é a história do Arthur Piccoli nessas festas aí. Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta. Tente se ver no próximo vídeo. Tente se ver no próximo vídeo.